Diretamente, Estão de Love Fuck Estão de Love Fuck Que horas é no meu balão? Verbo de hand e rover, tudo no controle As pitamete, pose e disparate na Que hoje é só por hoje, não é de pernoite Se pedir na boca você vai tomar E não é de cavalo, de troia, trezentos mil só de joia Machada, nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba cheio de nota Bota machada, as grandona, põe pra elas gostar Tô feliz, vou seguir, vou por aí E nós tá cheio de dólar, pronto pra gastar E tu tá tipo atriz, aquelas de Paris Se manda dois mil de piques, quero ver, não dá E não é de cavalo, de troia, trezentos mil só de joia Machada, nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba cheio de nota Bota machada, as grandona, põe pra elas gozar E não é de cavalo, de troia, trezentos mil só de joia Machada, nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba cheio de nota Bota machada, as grandona, põe pra elas gozar Jovem natural, siliconada, as que tampa amor e outras que meu pique espaga Real bololo vem sentando e balança a raba Se tu contrata, você sabe que é casa lotada Tem umas bebê do privacy que gosta de MC Coce se diverte, é revoada do gordinho Cadê eu não sou Ronaldinho? Mas no amor nem chapéuzinho Enche a mente dela Ela não quer meu coração furar no par no bolso A maioria que eu mastigo é profissional Tira as pinaia do asfalto, o tubarão tá solto Se a escadela for meu bolso, o tratamento é pau E tá usando bem a chota para ir em Dubai E vai te chamando de vida, mas só não explana De semana tá na facu, faz vídeo pro kawaii Mas é de sábado e domingo com o véio da lancha Passa a visão, mano Balança na caixa, sou caçalotada Todas as esquinas escutam meu som Só pedir bussa e goleira na praça Começa a gata do sal no bombom O beat que é hit ou de lamassa Ainda foi chuta com o tubarão Foca e marcha a granada Dispara o Patek A chave da nave já brilha Piscala, click, clack Tô de luneta com a mira Se outro não corre, eu faço grana E elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho a maldita Quero construir meu império Quero viver igual rei Se foda, quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bora, mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, o robozão estica Naquela tal vinheta que eu andei E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menor que não perdeu A minha Porsche azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Melo Eu não mudo meus hábitos desde menor sou isso Somente pensante cria da favela Os pano é de boy, a cara de bandida, elas gostam de credos Menos envolvidos que trafica droga, que tira do cico Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sítio Em norte cavalo de troia, 300 mil só de joia Machado é nova Toyota põe pa fumaçar Aquele com cheiro de Rosa Anoes de Bomba, cheio de nota Bota machado as lendonas põe pa elas gozar Em norte cavalo de troia 300 mil só de joia Machado é nova Toyota põe pa fumaçar Aquele com cheiro de Rosa Anoes de Bomba, cheio de nota Bota machado as lendonas põe pa elas gozar Diretamente, restantes lá pra cá É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não!